E aí galera, beleza? Feriadão de sol, é dia de dar um rolezinho por Curitiba Vou mostrar um parque bem legal pra vocês, vou estacionar ali na frente É esse parque aqui ó, Memorial Craniano Vou parar ali na frente e fazer umas imagens Esse parque ele é bem bonitinho A gente fotografa muito por aqui Gosto muito dessa parte da cidade aqui, essa estradinha é muito louca Estradinha muito bonitinha, muito gostosa de andar, pra quem não conhece Curitiba É o Memorial Craniano e essa estradinha sai no Parque Tingui Bem dentro da cidade esse parque As casinhas de pobre ali em cima Então hoje eu tirei uma parte do dia desse feriado gostoso e bonito que a gente tá tendo Pra dar uma voltinha de moto e aproveitar e mostrar um pouquinho mais de Curitiba pra vocês Fazia tempo que eu não fazia isso Parar mesmo eu só parei ali no Memorial Craniano Aqui vão ser só umas imagenzinhas ó Olha que show esse parque ó Esse parque é muito bonitinho Muito gostoso vir aqui com a família Galera eu tô com um chadão Há mais ou menos uns 10 dias Problemas que eu tive com a moto Problemas mecânicos Dois Tá Primeiro Um vazamento aqui nessa tampinha aqui De cima do motor O cara Tem uma olhada cinquentão É só trocar uns anelzinhos de vedação que tem ali Tá tudo certo Cinquentão Eu ainda não fiz porque eu tenho que deixar a moto lá Até ela esfriar Então não deu tempo Deu problema na bomba de gasolina Da Shadow Quem conhece Shadow Sabe Que a bomba de gasolina dessa moto fica embaixo do banco E que ela é muito perigosa Ela pega fogo Ela estoura Ela explode E a minha tava com problema Tava vazando E a gente sabe que bomba de gasolina É sempre muito caro Então fui na loja aqui Dar uma olhada no preço Nas savagens de motos Os caras tiveram coragem de me cobrar 800 reais Pra uma bomba de gasolina Beleza Fui pesquisar no Mercado Livre Achei por 400 Fui mais a fundo Fui pesquisar no eBay Trazer da China Dos Estados Unidos Achei por 50 dólares A mesma bomba de gasolina 50 dólares Bomba zero Pra Shadow E pra algumas outras motos também Deixa eu ver pra onde eu vou Resumindo Comprei É aqui É... Vai ter muita gente que vai pensar aí Pô, por que você não anda sem a bomba de gasolina? Né? É o que a gente vê muito o pessoal falar aí Não, a Shadow funciona sem a bomba de gasolina Não precisa de bomba de gasolina É o seguinte, galera Eu andei com ela sem a bomba Enquanto tava lá no Edinho consertando Eu fiz a ligação direta Sem bomba de gasolina Ela anda? Anda Ficou uma maravilha Com o tanque cheio Chegou em meio tanque Ela começa a falhar E falha bastante Entrou na reserva, meu amigo? Esquece A moto perde completamente a força Então Eu não quero ter dor de cabeça Eu não quero ter uma moto Pra ter que ficar Enchendo o tanque dela toda hora Ainda mais essa Que tem 11 litros só É um tanque super pequeno E outra Meu pensamento sobre isso Se o engenheiro que estudou pra caramba Disse que tinha que ter uma bomba de gasolina lá É porque tinha que ter uma bomba de gasolina Agora A cada dia que passa Eu fico mais feliz com essa moto Primeiro Porque eu tô vendo que essa moto aqui é um tanque de guerra É uma moto que não quebra Conversando com vários mecânicos esses dias aí De todos que eu conversei Só um deles disse que até hoje abriu um motor de uma Shadow 600 pra ter que arrumar Outro aspecto que me deixa muito feliz Quando eu encosto essa moto num mecânico Cara, eu não levo susto A manutenção dela A manutenção dela A mecânica dela não é caro Não é caro Não é caro mesmo Lógico, não é caro Lógico, não é como da Phaser Mas não é caro E outra Tem muitas peças de outras motos que dá pra você usar em último caso E além de ser uma moto que é uma delícia pra andar na estrada E é muito boa na cidade Eu mesmo nunca fiquei preso em trânsito com ela Esse tempo que eu tô com ela Tô pegando o corredor normal Onde eu passava com a Phaser Eu passo com ela Numa boa E era justamente isso que eu queria Eu queria uma Custom Que eu não ficasse preso no trânsito que nem um carro Eu acho que é o Manjalel Quer comprar uma Shadow também 600, né Cara, vai fundo, bicho Não sei se você já andou nela Mas enfim Que moto gostosa, cara Eu quero deixar essa moto bem originalzinha Aos poucos eu vou mexendo nela Com bastante calma Porque a original Eu gosto do Eu gosto dessa moto original Eu acho ela bonita original A única coisa mesmo que eu quero Fazer de diferente É pintar de preto, né E colocar o escapamento JJ Mas o resto eu gosto tudo originalzinho Olha, cara A moto Vai embora, bicho Sai, satanás Não me atenta, não Como diz o Mike Essa satanagem aí Ficar tentando Ficar piroto Ficar tentando a gente a correr Eu não curto ficar correndo, não Eu gosto de andar sossegadinho Curtindo a natureza Curtindo a paisagem Curtindo o momento Ai, caramba O que aconteceu? Vem aqui pra quebrar a moto Vespa Vespa Se inscreva no canal Se inscreva no canal